Foi encontrado depois de mais de 12 horas o menino de 2 anos e 8 meses que estava desaparecido na área rural de Reduto. Um lavrador foi quem viu a criança a uma distância de cerca de 2 quilômetros da casa onde ela mora. O tenente da PM, a tenente da PM da Polícia Militar, Suelen Mafra, gravou um vídeo. Após muitas buscas realizadas por populares aqui, pelo bombeiro, pela Polícia Militar esteve aqui também, o Sr. Zé de Andrade, ele conseguiu localizar o menino por volta de 6 horas da manhã. Ele vai contar um pouquinho como que foi essa abençoada localização. Hoje eu correi cedo, eu tenho um cavalo, eu falei vou pegar meu cavalo porque ontem eu ajudei, cansei muito. Eu resolvi dar uma volta num lugar diferente, mais estranho, pelo lugar que o pessoal estava passando ontem. E graças a Deus eu encontrei ele no alto de uma lavoura aqui, onde eu mostrei as polícias. O menino foi localizado no alto da lavoura mesmo, né? Localizamos ali agora um bico também, que ele estava no momento que ele desapareceu. E estamos percorrendo aqui as imediações do local, da sua residência, o local onde ele foi localizado, para ver se a gente consegue alguma pista aí do que aconteceu, de fato aconteceu aí no desaparecimento deste menino. Então, vamos lá.